A vida é um grande rodeio, eu sou apenas um peão, procurando saber amar nos golpes do coração. Monto em pelo da esperança, me agarro em sua crina, tenho fé que algum dia posso domar minha sina. E que a sorte traiçoeira, por infinita bondade, deixe que eu aprumei meu corpo no gosto da felicidade. Quero ir montado em risos, carregando minha amada, encontrar um paraíso e fazer nossa morada. Reunir todos os piões, cavalgar com liberdade, tenho preço pelas mãos às rédeas da igualdade. Quem escolher a vaidade como sua montaria, saiba que a estilha da noite pede o brilho na luz do dia. E que não há cavaleiro com maior habilidade, capaz de sustentar nas celas da eternidade. Porque o tempo é indomável, não aceita esporas e nem freio. Quem se julga bom pião e pelas pratas desse arreio, também termina no pó, no final deste rodeio. Quero que preste atenção, amigos e companheiros. Toquei muito boi na estrada, já fui pião de boiadeiro. Um dia saí de casa com muita pressa de voltar, reuni meus companheiros para uma boiada nós levaram. Na hora da partida, o que mais doía meu coração, é que eu deixava esposa e filho na mais triste judiação. Para nós faltava o leite, faltava o arroz e o feijão. Reuni meus companheiros, fomos levando a boiada. Atravessei serras e montanhas, passei por estrada estranha, via noite em Luarada. Quando chegamos com a boiada, o fazendeiro nos encontrou. Sentado em cima do morão, toda a boiada ele contou. Deus, parabéns aos boiadeiros. Pegando nosso dinheiro no momento, ele pagou. Eu peguei todo o dinheiro, reuni com os companheiros que viajou com a boiada. Muito alegre e feliz. E para casa nós voltávamos. Alegre porque eu tirava a minha família daquela triste judiação. Dava a eles o leite, dava a eles o arroz e o feijão. Chegando perto de casa, deixei os meus companheiros. Montado na besta ruana, eu conduzi a comitiva. Chegando perto de casa, numa curva da estrada, encontrei com um cidadão que me pediu para parar. Amigo, empreste o isqueiro, estou com vontade de fumar. Levei a mão na goiaca para o meu isqueiro tirar. Senti um punhal de dois cortes no meu peito penetrar. Aquele belo cidadão não passava de um ladrão que queria me roubar. Ali tirou a minha vida sem nenhuma explicação. Meu corpo foi arrastado, jogado dentro da mata. Eu fui na porta do céu para ver se eu consegui entrar. Falando com Jesus Cristo, ele dizia assim para mim. Aqui, meu filho, você não entra não. Aqui não entra ódio, não entra maldição. Você não consegue perdoar aquele que arrancou tua vida com as suas próprias mães. Voltei para a mata fechada naquela curva da estrada. Quando dava a meia-noite, a coruja triste cantava. Eu repicava o meu berrante, relembrando os companheiros. O tempo do boi na estrada que eu fui piando e boiadeiro. O tempo foi se passando, a mata ficou afamada. Porque quando dava a meia-noite, um berrante triste tocava. Por ali ninguém passava. Mas eu tocava o meu berrante, não era para assombrar ninguém. Era para lembrar meus companheiros o tempo de peão e de boiadeiro que eu tanto queria bem. O tempo foi se passando. Eu consegui perdoar aquele que arrancou minha vida com as suas próprias mãos. Voltei na porta do céu e a Deus eu pedi perdão. E disse assim para mim, meu filho, você ainda não pode entrar lá. Ainda existe alguém na terra que lhe joga maldição? É sua esposa querida que quando seus filhos perguntam, mamãe, cadê o papai? Para eles ela responde, arrumou outra família e de nós não se a lembra mais. Voltei para a mata fechada. Quando dava a meia-noite, a coruja triste cantava. Eu repicava o meu berrante, relembrando os companheiros. O tempo do boi na estrada que eu fui piando e boiadeiro. O tempo foi se passando. Meu filho ficou doente. Necessitando de um hospital. Numa charrete, em um cavalo, pela estrada, minha esposa foi andando. Deu meia-noite, em ponto, em frente à mata, ela ia passando. Ouviu aquele berrante triste no momento ali tocando. Ela parou a charrete para o meu filho e ela falou. Meu filho, esse toque de berrante da minha memória não sai. Será que está dentro da mata ou esse toque de berrante, meu filho, é o berrante do seu pai? Acendei um faroleto e pela mata foi andando. Não muito longe ela caminhou. Ao pé de uma árvore, um corpo ela encontrou. A carne, já apodrecida, a terra carregou. Mas o esqueleto estava no chão e tinha na minha mão uma aliança de ouro, herança do nosso amor. O berrante ali ao lado já estava todo rachado, lembrança do meu avô. Ela caiu de joelho ao chão, a Deus ela pediu perdão e a mim ela perdoou. Agora eu vou para junto de Deus e dos meus queridos pais, berrante da mata assombrada. Ninguém vai ouvir jamais. Um saco de estopas com a embira amarrado, eu tenho guardado a minha paixesa. Uma bota velha, um chapéu cor de ouro, uma bainha de couro e um velho facã. Tenho um par de esforas, um punhal de aço, um arreio, um laço e um rabo de tatu. Tenho uma goiaca ainda perfeita, caprichada e feita, só de só de couro cru. O lampião quebrado só me resta o pavinho, pra lembrar o frio eu também guardei. Um pelego branco que perdeu pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano do longo, quanto o esperno é longo como eu lhe espantei. Um estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei. Lá em soliedade, na casa da cinta, 230 na hora eu paguei. Pra mim representa meu velho passado, a lida de gado que eu sempre gostei. Sempre enfrentando um trabalho duro e eu fiz meu futuro sem violar a lei. O saco é a relíquia com seus apetrechos. Não vendo, não deixo nenhum ninguém por a mão. Nos campos da vida, apertei o taco. E o ouro do saco é a recordação. Num saco de estopa, por vir amarrado, eu trago guardado, é a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tem um par de espora, um arreio e um laço, um punhal de aço, um rabo de tatu. Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampião quebrado, só resta um papio, pra lembrar o frio, eu também guardei. O perreiro branco que perdeu o velo, apesar do ser o tom que eu cuidei. Também o cachimbo de cana do lombo, quantos pernilongos como ele espantei. Um estribo esquerdo que guarda o conjejeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, na primeira serra que eu mesmo como comprei. Lá em soledade, na casa da cinta, 230 na hora apaguei. Também o recinto já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha traia num saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei.